Olá, pessoal! Aqui quem vos fala é a Marilina Eremita Cordeiro, trazendo pra vocês aqui uma flor. Eu ainda não sei o resultado final dela, que eu ainda nunca fiz essa flor desse tamanhão, assim, com essa pétala desse tamanhão todo, tá? E uma coisa que eu aprendi, gente, que quando a gente vai cortar uma pétala grande desse daqui, com um tecido grosso, como esse tecido de zibelinho, não é legal que coloquemos dois tecidos, tá? Não é legal. Não fica legal, tá? Pra cortar. Porque fica muito grosso e corre o risco da gente entortar tudo o risco. Boa noite, Carmen! Tudo bom? Tirar essa lamparina pra cá, que ela pode se acidentar. Então, vamos lá. Vou cortar essa chapuleta aqui, que eu não sei quantos centímetros tem isso aqui, tá, gente? E outra coisa, quando a gente vai cortar um tecido grosso, assim, é bom que o arame esteja recém-trocado, tá? Arame novinho. E, gente, muito cuidado aí com o equipamento de vocês, pra vocês não estarem colocando qualquer arame, tá? Um arame grosso demais, ele estoura a máquina, tá bom? Tem que comprar o arame na mesma polegada, não sei se é polegada que se chama, no mesmo tamanho que veio na máquina. Quando vocês forem comprar o arame, leva o arame de vocês, pra olhar. Eu peguei o meu araminho, fui lá na cidade, ó, tá vendo? Cortou bonitinho, ó. Fui lá na cidade e levei o arame. Chegou na bagaça, né, mames? Ô, mames, você tá ligada que o povo tá perguntando de tu, né? Cadê tu? Cadê a mames? Que ninguém nunca mais viu, mames. Você tá ligada, né, mames? Que tá todo mundo te procurando aí, né? Pois é, mostra a sua face, tá bom? Ó, aí você vai pegar as orelhas desse trem e vai arrebitar todas as orelhas dele. Eu tava querendo fazer com branco, sabe? Branco com branco. Isso aqui é uma renda, ó, que eu já cortei, tá? Aí eu vou colocar aqui ao contrário. Ao contrário. E vou fazer isso, ó. Eu quero que apareça só um tiquinho da renda, só pra dar um charminho, sabe? E aqui, eu não vou cortar aqui, como de costume, que as pessoas cortam com esse trem aqui, ó. Eu, particularmente, prefiro fazer isso. Ó. Vinco aqui, ó. Ó. Dá uma bicada nele, ó. Que aí ele fica... Eu não preciso tirar esse pedaço aqui, entendeu? Esse pedaço aí vai ficar pra usar, pra colocar o... As pétalas. Os miolos. Eu tenho um sobrinho chamado Davi. Que ele é a coisa mais fofa desse mundo. E ele fala tudo assim, nos S's e R's... Em Dexia. Igual a Marina Silva. Ó. Tão vendo? Vai ficar grandona, viu, gente? Olha o tamanho da chapuleta. Vai ficar bem grandona. Então, não vai precisar nem ter muitas camadas, já que ela é grande, né? A gente coloca assim, ó. Intercalada a renda. Aqui pode ser um tule, pode ser uma renda, pode ser uma organza, tá? O que você quiser pôr aqui dentro, pra aparecer só um pouquinho, tá? Vem aqui, eu dou aquele beliscão nele, ó. Beliscão, né? Ai, eu acho que essa eu não... Hum... Não belisquei, não. Ai, por queira. Vorta. Vorta. Que eu vou beliscar o cês. Tem que ser beliscada. Volta. Deixa eu desligar aqui, ó. Que eu esqueci de beliscar. Oi, Ruth Santana. Tudo bom? Que saudade de você. Então, gente. Eu comprei, né? Quando eu comprei a máquina, eu comprei alguns moldes. E eu ainda não usei a maioria deles, né? Eu tô testando aqui pra fazer algumas rosas diferentes, né? Marilene, eu não tenho a máquina similar. Como é que eu corto essa pétala? Já, já nós ensina. Demora ainda, minha filha. Demora ainda, porque nós já, já ensina, tá? Marilene, ensina. Vocês aprendem, ok? Marilene, ensina. Vocês aprendem. Marilene, ensina. Vocês aprendem. Marilene, ensina. Vocês aprendem. A cola tá pra meia mole. E na cola do molde, tá soltando piririca no meu dedo. Tá tudo grudento. Credo. Vamos lá. Aqui eu já tenho quanto? Três. Caramba, não tem mais, não? Não, tem aqui mais um. Eu vou usar cinco pétalas pra fazer a flor. Ou quatro, não sei, e um aí embaixo. Vamos ver. Vamos lá. Vamos que vamos, porque vamos que vamos, né? Augusto não tá em casa. Augusto foi pra igreja. Pretende aprender muito comigo, Ivani Chaves? Tem bastante seguidora que chama Ivani, hein, gente? Tem a Ivani Ribeiro. Tem a outra Ivani, que eu esqueci o sobrenome agora. A Ivani Ribeiro, eu lembro do sobrenome, por acaso, que foi uma das primeiras seguidoras que eu consegui no YouTube. Esse tecido, eu não sei muito bem o nome dele, não, mas é da família do Zibeline. Ele brilha. E é lindo. De viver. Ó, vamos lá. Aí a gente vem aqui. Ó. Gente, quando o fio da máquina, similar, similar ou da Fit Laser, ele chia. Quando a gente vai, quando a gente liga ele, faz... É porque o fio tá frouxo, tá? Quando você aperta bem apertado, estica ele bem esticado na hora de colocar, ele não tine não, tá? Pode ver que eu liguei ela aqui e ficou bem silenciosa, tá? E outra coisa, gente, observa quando vocês for ligar a máquina de vocês, pra ver se a tomada onde você tá colocando a sua máquina, se ela tá legal, se ela tá boa, tá? Vou deixar... Vou deixar... Será que eu deixei ela limpando por último? Não. Isso aqui, vamos colocar aqui. Se a tomada tiver meia com contato ruim, é perigoso queimar a máquina, tá? Que ela fica indo e voltando, indo e voltando a corrente toda hora e pode ser que estraga o seu equipamento, né? Então, vigia aí, tá bom? Ó. Ok. Agora, vambora montar, né? Vambora montar? Aqui ainda tem um de renda. Tava de um de renda. Sabe que eu preciso mesmo? Preciso. Preciso de um de renda. Vamos lá. Vou colocar pelo menos um de renda aqui pra poder... É difícil de cortar, viu, gente? Esse trenhão grandão assim, essa chapuleta desse tamanho. Olha o tamanho da chapuleta. Misericórdia. A jabulânia. Acho que vou botar o nome nessa flor de jabulânia. Aí, dou... Alguém quer colocar o nome nessa flor aí pra mim, por gentileza? Não serve flor de YouTube, porque já tem no canal, tá? Alguém dê o nome a ela aí pra mim, por gentileza. Oi, moniartes! Tudo bom? Me conheceu através da Chica Chicó? Chica Chicó é um doce, gente. Ela é muito, muito meiga, muito carinhosa. E, assim, não é tipo, tá? Não é tipo que Chica faz, não. A Chica é daquele jeito mesmo, tá? Eu conheci ela na Mega Artesanal e ela é uma graça de pessoa. Uma graça mesmo. É uma pessoa encantadora. Tem uma simpatia, um carisma fora do normal. É uma pessoa, assim, muito linda mesmo, de por dentro e por fora. Foi, acho que a primeira pessoa que eu vi na Mega Artesanal foi a Chica. Ó. Aqui, gente, quando você vai botar cinco, ó, você precisa colocar bem mais pertinho, tá? Porque, se não, não sobra espaço, tá bom? Coloca quase que em cima uma da outra, assim, ó. Porque, se não, não sobra espaço. Porque, normalmente, a gente coloca quatro, né? Ó. Flor Isabela. Beleza! Flor Isabela, ó aí. Que bacana. Flor Isabela. Eu tenho uma tiara, que é uma tiara belinha. Agora eu tenho a Isabela. Ó. Aqui, eu não vou colocar mais nenhuma camada, tá bom? Porque eu pretendo fazer um miolo meio... Ó. Olha o tamanho da pitela, gente. Ó. Isabela. Vamos lá. Tô pretendendo fazer um esqueminha aqui. Com esse cabelinho aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá vendo esse trem aqui, ó? Eu não sei se só com isso aqui. Ou se com a pedra no meio. Não sei. Vamos ver. Pera aí. Eu faço. Se não prestar... Não prestou, é pronto. Acabou. Certo? Vamos prender aqui com essa pinça. Olha, olha, Maria Cafoco. Tudo bom? Meu strass grandão tá lá dentro. Pera aí que eu vou pegar. Vai, Maria. Vai. Durante o dia, eu trabalho lá no Cafofo do Osama, tá? Ó, aqui. Tá vendo esse strass grandão? Ó, que maravilha, Dona Maria Cafoco. Muito obrigada. Deus te abençoe, viu? Grandemente. Olha. Eu tiro essa pedra, gente. Porque esse engaste aqui, ó. Ele não é dos melhores, tá? Mas a pedra é muito boa. Então, eu tiro. Aí, aqui eu vou limpar o meu bico. Beleza? Medo que é mal dedo. Vamos ver se vai prestar, né? Vamos limpar o bico aqui. Vou pingar uma gotinha de cola só aqui no meio. E colocar essa jabulânia aqui dentro. Ó. Saudades, né, Maria Cafoco? Poxa vida. Quando é que a gente vai poder reunir? Nós estamos nos devendo aqueles churras, hein? Lembra que nós combinamos que um dia nós íamos fazer uns churras aqui em casa? Olha isso, gente. Tamanho da jabulânia. Olha. Que flor é essa? Sei lá, minha filha. Não sei que flor é essa, não. Uma flor. A mamis falou que a flor é Isabela. Não se esqueça dos likes. Olha isso, gente. Que coisa mais linda. Uma flor grandona, né? Repolhuda. Sei lá. Eu, particularmente, achei bonita. Mas não vou dizer que eu achei linda, não. Porque eu não achei linda. Achei bonita. Eu acho que se eu usar esse molde num tecido mais fino, talvez eu consiga um resultado melhor pra fazer uma flor. Assim, um tecido bem fininho, sabe? Eu acho que talvez eu consiga um resultado melhor com esse molde aí. Vamos ver. Vamos testar outro? Vamos testar outro? Vamos testar. Aqui eu tenho tecido de tudo. Quanto é for jeito, gente. É tecido pra mar de metro. Vamos lá. Vou pegar um tecido aqui. Finíssimo. Pra ver no que que dá. Vamos ver no que que dá. Eu gostei da flor. Não vou dizer que eu não gostei. Não desgostei dela, não. Porém, eu não sei. Eu achei que ia ficar mais bonita. Não sei. Porque eu tô acostumada a fazer as florzinhas pequenas. Aí eu vou fazer as grandonas. Eu acho que tá muito exagerada. Cortar aqui. Agora aqui, com esse tecido fino, que é de chifon. Esse chifon aqui, gente, é aquele chifon com toque de seda. Bem fininho. Eu tenho ele nas cores branco, azul e amarelo e goiaba. Goiaba. É nosso churras, né? Cadê nosso churras? Quem sabe no meu aniversário, hein? 14 de julho, hein? Aqueles churras. Quintal nós tem, né? Carne tá caro, mas não arranca a carne da barriga. Ou arranca os peitos e faz churrasco de maminha. Eu não sei. Vamos ver o que que vai dar. É meio demorado pra cortar essas petalonas, gente. Mas o que eu gostei mesmo dela... Se eu sou da onde? Eu sou de São Paulo, mulher. Eu vivo aqui em São Paulo. Eu sou do Paraná. Eu sou nascida e criada no Paraná. E cheguei aqui a São Paulo com a idade de 14 anos. Desde os meus 14 anos que eu vivo aqui, aos 17 anos, me casei com o Sr. Francisco, peidófilo. Eu acho que ele tinha 10 anos a mais do que eu. Se eu tinha 17, ele tinha 27, é isso? Me casei aos 17 anos. Levei 17 anos pra ter o meu filho. Ó, pra vocês verem. Tudo na base do 17 aqui. Vou jogar no preto 17! Tem uma vontade, gente, de jogar num negócio daquele, numa roleta. Deve ser tão bom, tão emocionante, empolgante. Quando a gente era pequena, os nossos vizinhos, eles jogavam bingo, sabe? Um caroço de milho lá e uns bingo. As prendas eram coisas da roça mesmo, sabe? Tipo assim, você pegava uma abóbora muito bonita e levava pro bingo. Uma galinha poeideira. O brinde maior era um porco. E tinha muito, muito, muito dessas coisas lá na roça. De eventos, assim. E... Vamos ver como é que vai ficar essa daqui, ó. Com o tecido mais fininho, né? E a gente queria participar e o pai não deixava. Meu pai falava assim que jogo não presta, não. Que jogo não presta, que jogo traz briga, que jogo traz inimizade. E não deixava nós jogar. Impressionante. Nós queríamos tanto jogar um bingozinho, ganhar uma galinha lá, um... Tinha de tudo no bingo, gente. Tinha até caixa de uva. Porque tinha um vizinho nosso lá que ele tinha parreira de uva e a gente não tinha, sabe? Ninguém tinha parreira de uva lá na região. Aí ele colhia uma cesta de uva e levava pro bingo. E nós ficava lá na beira brincando de barata. Quem é que já brincou de barata aí? Vamos brincar de barata? Um passava a mão no outro. Quem tá com a barata agora? Passava a mão no outro. Ah, pulando, tá com a barata. Era muito bom. Aqui eles chamam de pique, né? Bingo. Você prefere as rosas? Pois é, amiga. Eu também prefiro as rosas. Só que... Eu já ensinei rosa por demais no canal, né? Já ensinei rosa por demais no canal e... E o povo já tá meio enjoado de rosa. E rosa é rosa, né? Não tem outro jeito de fazer rosa. Pelo menos eu não descobri ainda outro jeito de fazer rosa. Só descobri esse, né? Então, acho que não... Não adianta eu ficar fazendo mais vídeo de rosa por hora. A não ser que eu descubra uma outra forma de fazer rosa. Um outro jeito de fazer rosa. Que nem essa semana eu... Eu ensinei um vídeo de rosa. Só que com umas folhas diferentes. As folhas pintadas à mão. E ficou um desbunde. Quem assistiu, viu. Ficou um desbunde, né? Agora, essa daqui eu não sei como é que eu vou montar, tá, gente? Essa ficou bonita, grandona aqui a chapuleta. Mas essa daqui ainda não sei como é que eu vou montar, não. Acho que eu vou usar só uma folha de tecido. Mas ainda não sei como eu vou montar, tá? Vamos lá. Que eu vou imaginar aqui alguma coisa e vou fazer, tá? Vamos ver que bicho vai dar. Tô beliscando as beiradas pra ficar fofinha. Dá um bocadinho de trabalho, mas... Por que que não dá trabalho nessa vida, gente? Se pra nascer nós já leva nove meses... Cadê os dedos nos likes aí? Tem 45 pessoas, tem 39 likes, tem umas mulheres que tá sem dedo. Oxe, Jesus, tem misericórdia. Tá sem dedo as mulheres. Perdeu os dedos, foi sim. Ai, bichinho que queima. Ai, tá fritando meu dedo, gente. É sério. Gente, a bateria do meu celular tá uma benção. É um celular novo, gente. Novo de tudo. Meu celular, bateria, virou uma caca. Engraçado que eles falam pra gente que a bateria de lítio não vicia. Não vicia a mãe deles que não vicia. Porque vicia sim. Porque o meu celular tá viciado. Só pode tá. Que eu coloco ele lá na tomada pra carregar. Ele fica cinco horas carregando pra carregar 100% de bateria. E você grava um vídeo. Agora eu tô gravando com o meu. Hoje em dia eu gravei com o celular emprestado. Mas já devolvi já pro dono. Então, aí... Você grava o vídeo. Um vídeo que você gravar aqui já soma a bateria tudinho. Toi, 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 toi. Se bem, gente, que gasta bastante mesmo a bateria. Gasta muita bateria também pra enviar um vídeo pro YouTube. Vai comendo a bateria do celular, assim, igual a Lima Nova. Mas eu tô desconfiada que tá tendo alguma fuga no meu celular, sabe? De bateria. Tá tendo alguma fuga. Sei lá como é que eu vou fazer isso. Não, hein? Sei não, hein? Sei lá aqui. Uma parinha. Esse tecido é bem mole, viu? Tem que dar um jeito de trabalhar ele aqui. Porque o bicho é mais mole do que um... Uma minhoca morta. Pra não dizer outra coisa. Ô, gente. E agora, hein? Pra quem mora aqui em Sampa. Sampa, velho, vai fechar por 15 dias de novo, gente. Ô, papai. Tem misericórdia de nós, hein? Tem misericórdia, pai. Tem misericórdia de nós. Ainda não sei como que eu vou montar essa flor, tá, gente? A ideia ainda tá... Ainda tá aqui fora da cachola ainda. Não entrou na minha cachola ainda não. Eu acho que eu vou ter que fazer um... Tipo aquela que eu fiz hoje de manhã. Assim, ó. Talvez eu tenha que fazer mais uma camada. Não sei. Essa daqui. Não. Não. Não é isso que eu quero. Quero só uma flor simples. Tem repicadinha. E eu não gostei dessa chapuleta, não, gente. Eu não vou usar ela nunca mais, não. Só usei ela pra ver como é que ficava uma pétala bem grandona. Eu já achei que tá grande demais a flor. Fica muito escandalosa. Bora lá. Ai, não falei que ficava mais bonita? E eu não disse, gente? Não disse eu pra vocês que ficava mais bonita? O alicate não tá aqui, então eu vou prender com a pinça. Vou ligar a minha maquinola. Quando eu corto com a pinça, fica bom também. Olha. Só que fica meio despencada, né, gente? Porque eu, como eu falei pra vocês, se a pétala é muito grande, não compensa muito você fazer ela... Se a pétala é grande, não é muito bom você fazer uma pétala grande com... Com o fio... Com... Tecido muito fino. Porém, eu achei que ficou muito bonita, sim. Cadê minha tesoura? Alguém viu? Tá aqui. Vamos lá. Cortar a rodela aqui. E... Poxa, filha, professores, amiga. Que injustiça, né? Mas eu vi falar que agora os professores vão entrar pra prioridade da vacina, né, o Mames. Meu Deus. Gente, mas que coisa, né? Já bateu sobre o nosso mundo, meu Pai de Deus. Será que já teve alguma outra doença que matou mais do que essa, gente? Quando você faz uma flor assim, grande, que a pétala fica meia despencada, você tem que colocar uma chapuleta aqui embaixo, ó. Pra dar uma estrutura nela, pra ela não ficar tão despencada. Ó, mas eu gostei, gente, ó. E eu colocaria duas flores dessa daqui numa tiara, ia ficar belíssima. Ó, já é daqui, não gostei muito, não. Não gostei muito, não. Foi Isabela? Não gostei muito, não. Qual que você achou mais bonita? Amarela ou azul? Azulha. Deixa eu ler aqui os comentários. Tá muito longe de mim, ó, o comentário. É... Vamos lá. Carme Soares, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Sara Galvão, boa noite. Fátima Preta, boa noite. Carme Soares, boa noite. Elizabeth Generoso. Lucilene, boa noite Deise Lira, oi menina a Mames né Mames hoje compartilhei seu vídeo com uma amiga, ela assistiu e disse que te amou e vai te seguir eu acredito que eu vi o comentário dela lá no no Youtube gente, é assim, tá eu não dou conta de dar uma palavrinha pra todas as pessoas que conversam comigo no Youtube, então o que que eu faço eu leio todos os comentários bota um coraçãozinho lá de gostei, ou um joinha e se a coisa for uma pergunta eu respondo, tá então quando você quiser minha atenção lá, olha, eu queria que a Marilene lesse meu comentário, faça uma pergunta que certamente eu vou responder, tá bom a Moni mandou um beijo pra pessoal, a Moni ela é seguidora da Chica Chicó Sebastiana Jubé também tá aqui Mimos de Mari Daniela Costa boa noite Ruth Santana tudo bom, amiga? boa noite estou iniciando na arte das rosas é mesmo, Ivani Chaves? que legal pretendo aprender muito com você Marilene muito obrigado Vânia Arante Stephanie Vânia volta pro Reduto das Loucas boa noite Marilene boa noite Maria Rose Elizabeth é da Ivani que te falei ela vai te seguir ae Ivani vem vem que venha Daniela Costa você qual álcool você bota nessa lamparina que você usa? eu coloco álcool etanol tá? álcool de carro Gorete boa noite a todas brutinha Vânia Generoso não, Elizabeth Generoso Moni amei as flores muito obrigado te conheci através da Chica Chicó já li é Chicó arrasa a Chicó ela arrasa gente ela tem um como é que eu vou dizer eu acho que ela podia fazer um programa de televisão Mimo de Mami da Mari Flor Isabela que linda vai ficar assim fló como é que é? flóguas não entendi é boa noite professora essa flor vai ficar linda obrigada oi Mari oi galera oi boi oi Maria Cafoco flor exuberante muito bem é a Mami me conheceu no mesmo dia na Mega Artesanal e eu achei ela muito doida falei quem é essa criatura muito doida que tá me gritando aqui acabei de postar seu vídeo do hair clips nos grupos muito obrigado Maria Maria Cafoco é um doce gente é Vânia Arante Stepno oi Cafoco que flor é essa é fro gente minhas fro eu boto o nome carqué nela mas é tudo fro tá eu já dei o meu meu like oi Vânia Amada a Maria Cafoco tá falando Mari linda boa noite a todas faz tempo que não pego sua live laço de rúbia é verdade eu falei do churras gente eu tenho sentido falta da Elza da sujeita aqui no meu no meu no meu canal é você é da onde mulher já falei hum boa noite amiga boa noite Mari boa noite Maria Cafoco hum hum tô lendo aqui o Jalim pois é Maria Cafoco acabou com o nosso projeto essa Pande eu não chamo nem ela de Mia mais é Pande só mandou um cheiro aí boa noite minhas lindas amei amei meu pai era o mesmo jeito boa noite abóbora milho pamonha arroz tudo era prenda sim gente e é muito gostoso olha quem nunca olha eu moro olha gente que eu fiz ontem coisa mais linda papel higiênico você vai lá no banheiro faz os seus número 2 e guarda o rolinho vai na igreja vai nos lugares nos estabelecimentos comercial que tem aquele rolo industrial e eu roubo o rolinho vazio tá gente não vai pegar o rolo cheio não aqui é crime tá bom aí você pega um cd encapa o cd e cola os trenzinhos em cima aí você faz um porta treco assim ó enche de balinha de chocolate de mms dá pra criança na páscoa e depois a criança guarda pra colocar as canetas dentro olha que belezinha caneta régua e etc tá e o que eu ia falar mais é gente hoje em dia as pessoas não sabem se divertir mais não é a gente bom eu acabei o vídeo que eu tava ensinando agora vamos bater papo tá eu vou nós vamos aumentar lá pra dentro lá pro quarto aumentar pro quarto pera aí aumentar pro quarto apaguei a lamparina apaguei tudo vamos prozear vamos prozear um pouquinho vamos prozear vamos prozear gente ó sabe essa pinta que eu tenho aqui no meu dedo ó minha outra cheia de cola ó tá vendo essa pinta no meu dedo essa pinta gente não é uma pinta de nascença não tá essa pinta foi um acidente que eu tive sabe quando a gente o pai da gente não tem menino homem e usa as coitadas das fias como como pedreiro como como carpinteiro como ajudante e eu fui ajudar meu pai fazer uma cerca e eu não sei eu não sei como é não sei como é como é que eu vou explicar sabe quando você usa uma alavanca pra prender enrola um pedaço de pau no arame umas duas vezes depois você encosta o arame assim na cerca no morão da cerca e joga todo o peso do seu corpo em cima daquela madeira pra poder ela esticar o fio e meu pai foi fazer isso e meu dedo prendeu meu dedo prendeu entre o fio e o morão da cerca aí levantou uma bolha só pra aquelas bolhas gigantescas aqui assim ó bolha de sangue pisado e eu não deixei furar e por anos ficou aquela bola de bola preta de sangue pisado aqui ó e foi sumindo 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 até ficar desse tamanho tem essa marca aqui do meu pai ó então gente é o que eu ia falar quero ler os comentários como é que é chama Valê o que que é valer o que que é valer sim não largue não não largue não porque tu vai aprender muito com eu tu vai aprender a ser doida tu vai aprender a ser maluca beleza tu tá aqui sujeita é tava quietinha né miserável ah muito bem sim parece um cravo amarela eu gostei mais da amarela sinceramente eu pensei que eu ia gostar daquela outra grandona estou cortando máscara tá tá frio aí aqui também tá frio laço da tia Lê queria ver se tem mais alguns comentários da onde que parei de ver os comentários aqui a flor maior se tivesse sem o miolo assim eu vou tentar eu posso tirar aquele miolo lá e fazer um acabamento pra ela do mesmo jeito da outra a Maria Elza chegou sim dá pra fazer mames é então tem vezes que a gente faz as coisas e não gosta mesmo não tem vezes que a gente faz e não gosta não e eu também prefiro a amarela mil e vez a Erika a Patrícia tudo bem é falei o nome Maria Souza Lurdinha a mames de novo Elizabeth Generoso Eliane Alves é a mames de novo Ivani Marlene Marlene Vescha Amarela todo mundo gostou da Amarela hein Elane Vitória Lurdinha Bittencourt Erika Lurdinha Lurdinha Rosemary Ivani um laço tananã 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 vê se falta alguém pra mim comentar porque senão a pessoa fica você vai dormir você tá com sono Marcela vai não sim dá pra colocar organza cristal pra ficar mais firme né eu vou fazer uma depois com organza cristal antigamente as brincadeiras eram bem diferentes gente do céu mas eu te arranquei tanta chaboca dos dedos fazendo correndo brincando de esconde esconde era cada cada chabocada que eu dava no cepo dos pau que arrancava a cabeça do dedo e vinha chorando pra minha mãe colocar sabe o que a minha mãe fazia? se tivesse álcool na hora despejava álcool se não tivesse álcool sabe o que a fazia? baixava no chão catava um punhado de terra vai vendo gente do céu eu não morri nem sei por que pegava um punhado de terra e colocava em cima da sangria da gente apertava com a mão virava um biju aquilo uma coxinha de dedo sangrento você é linda amiga parabéns pelo carinho linda que imagina sua fepa dedo eu brincava muito de boneca aos 13 anos hoje as garotas querem brincar com os namorados gente não é por nada não mas com 9 anos hoje em dia as meninas não querem nem usar lacinho mais fala que já é mocinha mocinha escambau é criança pois é vai fechar por causa do desgovernador Márcio Márcio misericórdia meu Deus o seu dedo doeu doeu gente eu fiquei com o dedo latejando meu dedo cresceu parecendo uma bola de capotão tudo inchado muito obrigada criatividade aqui é mato gente tem bastante criatividade mesmo isso esticador falou de cerca falou certo balancinho isso mesmo balancinho esticador isso mesmo amei seus cabelos meu cabelo tá uma tragédia gente isso sim eu tô loura ó a mami tô loura agora o Augusto falou mãe tá aparecendo a mami aí aqui hoje choveu só um pouquinho Elza foi errado Marilene Erika Sofia minha linda muito obrigada boa noite Nilda Soares boa noite a paz Senhor Jesus obrigada Nilda Silvinha opa não eu como é que é Silvinha Reis Elzinha boa noite eu sou de Calcica Ceará um beijo pro povo do Ceará pois é gente falando pra mames agora pô que ela tá sumida Ondina de Oliveira Burguinara Terezinha aqui em Portugal é quase uma hora da madrugada hora hora pois pois ó eu solto a roda vem eu solto a roda vem Erika Sofia Rodrigues meu Deus Mariana Vitória Laço Arranjo Regina Amarelo Amarelo mais bonito né Bem vinda Érica a Mames falou a Deise Lira falou Oi menina Oi Deise a flor azul fica muito linda se ficar no mesmo modelo da amarela vou tirar a pedrinha e colocar o miolo depois eu mostro pra vocês lá no grupo tá bom é atirei o pau no gato gente do céu e as cantigas de roda passeando de balsa me disse o balseiro menina bonita não paga dinheiro eu nem sou bonita e nem quero ser sou a viúvita do conde da lei quero me casar mas não acho com quem procura na roda que acha alguém aí é Maria fulaninha corria a roda todinha escolho o Augusto por ser mais singelo o cravo mais belo que no jardim tem aí a gente ia dar uma voltinha com o pretendente olha só gente ia dar um rolezinho era uma voltinha de nada e naquela voltinha de nada ali você tinha uma conversinha de pé do ouvido tal marcava um encontro na missa na cachoeira e por aí vai meu avô tacava fumo de corda mastigando eca minha neta odeia laço diz que é grande kkkk essas porquê essas meninas saem nem das fraldas não querem usar mais laço eu gostei muito da rosa amarela muito obrigada Lurdinha Silvana Reis faltava euzinha para você responder ou agora respondeu né tô amando estar aqui mas boa noite de Goiânia para vocês todos que está na live boa noite gente boa noite sou de Pinheiro Maranhão sou de Mariana Minas Gerais Terezinha Soares é verdade kkkk boa noite todas aqui presentes que Deus nos dê força e fé em Cristo amém Oi Marilene boa noite já brincou de cair no poço não essa eu não lembro como é que é de cair no poço não lembro não já brinquei passa passa cavaleiro passa passa cavaleiro pela porta do carneiro a última é de ficar aí tinha uma historinha de falar céu inferno uma coisa assim se a gente rir se a gente ir para o inferno uma coisa assim não lembro essa cantiga eu não sabia cantiga da roda maravilha kkkk você me fez voltar ao passado é bom voltar ao passado gente nossa faz tempo que não ouço essa cantiga de roda antigamente brincavam muito hoje as crianças não querem só querem celular essa mãe é mãe raiz kkkk tem que ser passar o anel é gente passar o anel era tão bom passar o anel gente do céu aquele tempo o simples fato do menino que a gente gosta passar a mão assim dentro da nossa mão com o anel na mão já é dava um calafrio na espinha dar não após então o poço d'água está dando não é que é? eu só lembro daquela do pato lá vem o pato pataqui pataco lá lá vem o pato para ver o que é que há o pato pateta pintou o caneco surrou a galinha bateu no marré caiu no poço quebrou a tigela tanta fez o moço que foi pra panela manda pagar boleto que volta a ser criança na hora verdade? é verdade vai eu sou criança eu sou criança quando quer namorar eu sou jovem você mandar trabalhar eu sou criança é verdade é verdade quem me tira também e dava uma dó sabe porque eu e as minhas irmãs é muito feia talvez não é nem tão feia é por causa que a nossa nossa é muito pior mas pior é demais então a mãe não deixava nosso cabelo crescer o nosso cabelo era daqui pra menos bem menos ah gente deixa eu falar pra vocês na verdade o meu cabelo ele nunca foi preto eu sempre fui sarará desde pequena eu sempre fui neguinha sarará sempre fui sarará sempre e eu não tinha cabelo preto meu cabelo era mais escuro aqui atrás e na frente era tudo sarará então agora tá o mais próximo do natural do meu cabelo porque o meu cabelo nunca foi preto ele foi sarará porque o meu pai era negro e a minha mãe era branca de olhos meio esverdeado então nós nascemos tudo sarará e nós e a mãe mantinha nossos cabelos muito curtos porque nós éramos de ferro e é muito piorenta então eu mantinha os cabelos curtos pra não pegar pior porque nós já tava grande que bagon tava caro é sério gente a minha mãe ela passava bagon na nossa cabeça não tô brincando não gente é de verdade eu juro por Deus essa luz que me alumia ela pegava nós meu pai abria assim a mão a nossa cabeça com a mão os cabelos assim com a mão abria e aí minha mãe pegava aquela bombinha burrifava no couro cabeludo chegava a escorrer aqui assim ó aí ela abava assim bota a mão em cima dos olhos pra não cair nos olhos fecha o olho aí pegava gente uma fralda amarrar na nossa cabeça bem apertado botar nós no sol gente meu Deus aí foi por isso que eu fiquei assim ó treze na madrugada que gente do céu onde é que já se viu passar bagon na cabeça da criança botar a criança no sol quente aí ela lá e falava assim o boi ainda tá galopando na cabeça tá então não morreu ainda não espera mais um pouco aí tinha vezes nós mentimos mamãe o boi parou de andar e ela parou nada não deu tempo pra morrer ainda não nós não enganávamos a velha Alice não a velha Alice era terrível aí depois ela pegar as nozes põe as nozes de cabeça pra baixo lá no no batedor de roupa e pegava um pente fino deitar nessa cabeça nossa com sabão de pedra minha filha que aquilo era saia de tocha de cabelo e quilos de pioio mas saia tudo os pioio não devem ficar nenhum não joguei queimar brincar de betse brincava de betse de passar anel eu brincava com meus irmãos brincava com um rapaz meu pai matava ah nós brincava com rapaz também criança brincava com o que os pais incentivam sim é verdade meu filho gosta muito de brincar de stop gosta muito de brincar de uno gosta de brincar de perguntas e respostas de palitinho essas coisas sim também ele gosta é como é que é eu brincava muito de cocôzinho queimado eu aproveitava para bater em um menino que até hoje gosta gosto dele cacacacacá eu joguei queimá-la queimada vôlei bicicleta xadrez de invento invento moda com elas Isabela e Rafaela Boa noite, Marilene Moro em Monte Azul, Minas Gerais Gosto muito dos seus vídeos Porque além de criativa São super divertidos Muito obrigada Boa noite, Yudi Hoje é domingo Do pé do cachimbo Cachimbo é de ouro, que não sei o que lá mais No touro Comeu o touro, mastigou o touro Vinagre É verdade também, passava vinagre Quando vinagre não dava jeito, ia bargon mesmo Adoro minha história, lembro da infância Minha batia bargon De latinha Bargon de latinha Nós tínhamos a bombinha Mas nós também tínhamos bargon de latinha E Neucid Neucid a gente botava na cama pra tirar as purgas Só dessa época Eu não lembro se já caiu no olho não Acredito que não É que eu não terminei a live ainda Ainda tô na live Eu tô batendo papo agora Mas a live é a mesma? É a mesma Hoje tem muito mimimi, é verdade Agora tem 47 Mas já teve 80 Minha mãe batia bargon E o Silvio colocava um lenço A gente quase ficava louca De tanta coceira É verdade Gente do céu Estrudia Ah, não tem nada pra fazer não Deixa eu Deixa eu É Mãe já queimou muito meu cabelo Por causa de piolho Queimou o cabelo? Como assim? Boa noite Marilene Deus te abençoe muito Misericórdia Neucid Nossa Neucid era água na minha Mães, olha A gente piolho E sarna Gente, eu tive uma sarna Corre Eu vou te contar uma história Pra vocês da sarna Que eu tive Foi numa Acho que foi em 72 Ou 75 Que deu uma pandemia De sarna no Brasil Todo mundo Que era gente Pegou sarna Eu resolvi o problema Do véio ontem Gente A poder do azulzinho Mas foi, viu? Só no azulzinho agora Tava vendo tudo azul O homem Minha mãe Me Me Queimava Pó de café Não entendi Vai ver que é por isso Que o meu cabelo Encrespou Porque o meu cabelo Não era tão ruim Desse jeito Não Era mais bonzinho Então, gente Nós deu uma sarna Mas uma sarna, gente Que eu fiquei Impetição Eu fiquei Impetição de miséria Fecha, uai Se eu deixei aberto Fecha o bagulho Bagulheira Bagulheiro Tudo Ele veio aqui reclamar Que eu deixei o negócio aberto Por que que não fecha, uai? No Ah, no machucado Pó de café Eu lavei Meu cabelo Com sabão Sabão em pó Meu marido Falou que ele pegou Sarna Engraçada você Obrigado Gente, nós pegamos Eu não tive Onde tinha um Onde tinha um dedo Gente, eu não tinha sarna Eu acho que eu só não tinha sarna No rosto Mas pescoço Atrás das orelhas Na cabeça No cangote Na barriga Na curva da perna No sovaco Nas virilhas Na beirada do tiozinho Aquele todo enrugadinho Sabe? Até lá eu tinha coceira Tinha sarna E nós ficamos muito ruim Mas ruim de sarna De um jeito Vem, me deixa em paz Aí, gente Foi um drama Porque todo mundo pegou sarna E chegava a visita Na nossa casa Aí o pai falava assim Vocês veem Você não fica se coçando Na frente dos outros Porque é para os outros Não ver que vocês têm sarna Viu? Aí as pessoas chegavam Para fazer visita E nós estávamos assim Conversando com a pessoa E a gente fazia assim Sai, pernilongo Cheio de pernilongo aqui Mordendo a gente Dali a pouco O pernilongo mordia Debaixo de sovaco Ai, pernilongo Até de perto do meu sovaco Você está me mordendo Aí o vizinho falou assim Gente, vamos parar de tear Está todo mundo com sarna Bora coçar mesmo E coçava, e coçava E virou aquele monte de gente Se coçando na sala e rindo E foi muito interessante Aí veio o pessoal da saúde, né? Acho que era o pessoal da Sucã Veio lá e falou assim Olha, tem que todo mundo Ir no posto de saúde Pode pegar a garrafada Para sarar a sarna Aí deram uma garrafada Nós era sete A minha chegou em casa Com sete litros de garrafada Para curar a sarna Era um líquido amarelo Que hoje eu acho que era Álcool com enxofre Só pode Aí orientaram minha mãe Botar nós numa bacia E pegar aquelas buchas virgens Bucha natural E esfregar o nosso corpo Com sabão de pedra Até arrancar as cascas da sarna E assim a mãe fez E se você falasse para a mãe Para esfregar Até tirar a casca A mãe esfolava Nós viva Gente, a mãe botou Eu dentro da bacia Foi a primeira Que eu estava mais ruim, né? Ela botou dentro da bacia Deixou eu na carne viva Aí ela pegou essa garrafada E despejou no meu corpo Gente do céu Até hoje eu sinto a dor Mas eu gritei Mas eu gritei Eu gritei Que eu mijei as pernas abaixo Sabe o que é você gritar De tanta ardência Aquilo queimava Aquilo doía Queimava E eu fiquei Mas aquilo esquentou o meu corpo De tal maneira Que eu pensei Que eu ia arder Que eu ia derreter Igual uma lesma no asfalto Gente do céu Mas aquilo doeu De um tanto Mas eu gritei Chorei E sapatiei De um jeito E o que aconteceu Com as outras irmãs? Ó Pum Sumiu pro mato Meu filho Não teve quem pegar Essas mulher Meu pai teve que pegar A laço Mas depois acabou Trazendo todo mundo Pra tratar Mas aí gente Quando acaba Aquele calorão Do álcool No corpo Com enxofre Logo em seguida Dá aquela aliviada Sabe? Aquela aliviada Que não coça mais Aí falaram pra gente Pra repetir aquilo A cada Não sei se a cada sete dias E tinha que pegar Todas as roupas de cama E ferver Pra tirar As lepras Sarna Lepa não É sarna Né? Ó eu Já tô com lepra Já Como é que é? Meu pai Meu pai Meu pai Raspou a cabeça Da minha irmã Ia catar as piolhas À noite Misericórdia Ela dormia muito Muito Durante o dia Sussém Não era sucã Não? Gostei da música Hoje em dia As crianças Não cantam muito É sussém Era meticosã É Acho que era Meticosã Mesmo Aí gente Falou pra repetir Aquele tratamento Depois de um tempo Era álcool Com enxofre mesmo Eu detestava O cheiro Era horrível Gente Minha cidade O povo Usava querosene Pra quê? Pra matar pioi? O véi Que é um carinho Cacá Era meticosã Marilene Enxofre Só Jesus Ainda bem Que não tive sarna Só Para eu Esfregar Quando chegar No osso Isso é verdade Hoje Um líquido Não, não era rosa Não Era amarelo Gente Misericórdia Isso foi muito sofrimento Incenticida Na pele Irritava Peraí Que eu vou botar Colina no zóio Do véi Era um minuto Gente Acabou? Acabei não Tô cruziando com essa Quieto E você para de latir Lá na cozinha Fica quieto Fica quieto Calado Para de latir Não vou Atrás de nada Querosene Na sarna E frieira Gente Aquelas frieiras Que dá Não é pisar Na bode de vaca Descarço Eu acho Que até Afitosa Eu já tive Até febre Afitosa O véi Tá sobre efeito De azulzinho Nada Que nem faz efeito No véi Não Precisa tomar um balde Precisa tomar os quatro De uma vez só Ai meu Deus do céu Muito sofrimento Gente E quando a mãe Levar a noz No rio Para tomar banho Vai vendo As bichinhas Tudo pretinha A mãe pegava Noz Na bolha Na orelha É verdade Como é que é KKKK Repreender Senhor Não entendi Repreender O que O bicho De pé Gente Do céu Bicho De pé Ai Aquilo Gosto Por demais Ai a mãe Arrancava O bicho De pé Da gente Não era nem Com a aguia Mas não Era com o furador O bicho De pé O bicho De pé Tava parecendo Uma batata Gente Eu rio Não sou mais Feia Do que A peste Minha Marriga Tá doida Adoro Bicho De pé Sua mãe Não tem Juízo Não Tô rindo De chorar Gente Eu tinha Tanto Bicho De pé Porque eu Gostava Muito De brincar Com os Fiotinhos De porco Foi uma vez Que eu Põe Um porquinho Lá No chiquinho Levei o porquinho Pra casa De banho No porquinho Passei Tarco Eu passei Parta Aqui No porco E botei o porco Pra dormir Mais No outro dia Catou pobre Do meu porquinho Deu uma chinelada Do porquinho O porquinho Saiu Gui 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 E eu chorei O resto do dia Por causa Do porquinho E aquele Carneirinho Já dormi E o Cute Eu não sei Se na roça Vocês criavam O pintinho Só pra aquele Pintinho Lá da galinha Que era o mais Fraquinho Ficava por último Por último De todos E ninguém A mãe não dá Nem se escava Pra achar a minhoquinha Pra ele comer Aí nós Nós pegava O Você vai A mamãe Vai trocar A caçola Ai Bicho de pé Era legal Era legal Tava uma coceirinha Boa E tem mais Deixa eu falar Uma coisa pra você Quando você tiver Com a coceira Muito grande Num lugar Tu faz isso Arranca a cera Dos ouvidos E passa Na picada Do pernilongo E na picada Do Da mordilho Do bicho de pé E você Para de coçar Tá Sabia É sério É verdade Vai aderir O que Ah Muito obrigada Gente Ai gente Eu gosto muito Das histórias Da minha infância Muito bacana Mesmo A gente teve Muita Muita coisa Boa A gente viveu Muito Muito bem Sabe A gente morava Num lugar De fartura O Paraná Um lugar bem Que chove Muito Tem muita Fartura De fruta De verdura Tem cachoeiras Maravilhosas Para se banhar Para brincar E o que a gente Brincava Era disso aí Brincava de foguinho De barata De pular corda Eu nunca aprendi Pular corda Eu sempre caía Nunca aprendi Pular corda Mas para trepar Em árvore Não tinha ninguém Que vencia Marilene Marilene era Rainha do trepadeiro Trepava muito Nas árvore Só nas árvore Viu gente Tempos bons Gente Tempos bons De verdade Eu ganhava Franguinho Pequeno Eu fritava Ele comia Você acredita? Ah é? Eu já comia Até um tisil Tempo Tempo Que eu e a minha irmã Nós aprendemos A fazer armadilha Para pegar passarinho Nós pegava Muitos perdizes Depois nós comemos Os bichos grandes Tudo da região Comemos Todas as pombinhas Todas as rolinhas Foi sobrando Só os passarinhos Pequenos Nós comemos tudo Uma draga Um dia nós fomos lá Pegamos Nós ia lá Armava a Arapuca Pegava o bicho Colocava na gaiola Armava a Arapuca Pegava o bicho Colocava na gaiola Quando dava 50 pombinhas 50 tinha perdizes Tinha rolinha Tinha sabiá Tinha tudo Passo preto Anu Tudo Aí nós pegava Até um tisil Aí o que nós pegava O bichinho Só puxava o pescocinho Quebrava o pescocinho dele E nós cortava No meio da cacunda Do passarinho Puxava o couro dele Com tudo para fora Cortava lá Na junta do joelho E jogava tudo aquilo Para lá E só fritava O corpinho do bichinho Aí nós pegava Uma baciada Uma bacia cheia Gente de passarinho E nós temperava Com aio Sabe Do rei limão E pedia para a mãe Uma caçarola velha E nós fritava Numa trempe lá fora E nós comia Passarinhada Era bom demais Franga passarinho Comia até tisil Nós comia os bichos Com ossitu Boa Marilene Tudo bem Quanto tempo Nós fica Uma live sua Quanto tempo Vocês ficam Ué Vocês ficam O tempo que vocês quiserem Se vocês quiserem Sair Só saem Quando eu ver Que está todo mundo Saindo Eu saio também Pois é Mas a gente tem que rir De vez em quando A gente faz um besterol Lá no grupo Mas você nunca participa Subir na árvore Para pegar fruto Ai meu Deus Aí você fica o tempo Que você quiser Entendeu Por exemplo Eu gosto de ensinar Primeiro e depois Bater um papinho Não é sempre que eu faço Esses bate papo grandão Não É que hoje eu estou esperando O Augusto chegar da igreja Enquanto meu filho Não chega Eu não drumo Então eu fico aqui Batendo papo Então é isso aí Gente Já chega de rir Outro dia eu lembro De outros causos Eu tenho outros causos Tá gente Mas qualquer dia desse Eu vou fazer uma live Só de contar causos Tá bom Só de contar causos Tá bom Fazer uma live Bem boa mesmo Para não se rir muito Ah você era muito 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 leda Eu pegava muitos passarinhos Comi todos os passarinhos Comi tudo Você já comeu Já comeu até pardal Eu comi o tizil Dizia aquele passarinho Pretinho Adorava subir no pé de manga Comia manga verde com sal Comia limão com sal Abacate não gosto Nós tinha na nossa casa Pé de lima Pé de pêssego Pé de uva Pé de goiaba Pé de maracujá Pé de lima da pérsia Pé de laranja lima Pé de poncão Pé de mexerica Parma pro lixeiro Parma pro pedreiro Tipo isso assim Nós tinha tudo O ingá Nós tinha ingá Pra comer Trepar no pé de ingá Arate com cagão Pinha Fruta do conde É O que mais? Nós tinha Cajá O que mais? Úngua japonesa É Trepar nas árvores Só nas árvores Viu moça? Não fica Mardando Não deu não Porque era moça pura Aquela época Purinha Gente Olha Um grande beijo No coração de vocês Foi muito bom Rir com vocês Aqui um pouquinho Tá bom? Aí depois Vocês assistem o vídeo Pra mod rir Tudo de novo Tá? E um dia desse Eu vou fazer um vídeo Aqui no YouTube Vou contar a história Do metrô Pra vocês Tá bom? Vou contar a história Do metrô Vocês vão ter que trocar De carçola Cinco vezes Tá bom? Então tá Ó Me toca Pra vocês Tá? Vou tomar um banho Agora Lavar a Maria Joaquina A Maria Joaquina Que me perdoa Mas a minha Tem nome Tá? É Maria Joaquina Vou lavar ela agora Tá bom, gente? Um grande beijo Comer Cafézinho Cafézinho Do mato Cafézinho Do mato Não sei o que Que é, não Veludinho 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 É engarra, gente Tá bom, então, gente Ó Um grande beijo Que se eu começar A conversar de novo Eu não paro, tá? Beijo pra vocês Ó Tchau 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 Tchau